Nós vamos agora para a capital, para Campo Grande, vamos ao vivo com a participação do Gerson Vassouf, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Bom dia, Gerson! Bom dia para você, Ana, e para todos aí em Três Lagoas. A informação de hoje é na área do turismo, tá? De hoje até quinta-feira, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul vai representar o nosso estado na Alemanha durante a maior feira de turismo do mundo, a ITB Berlim. A presença de Mato Grosso do Sul é uma das ações estratégicas para promover e divulgar Mato Grosso do Sul, divulgar o nosso estado como um importante destino de ecoturismo e turismo de aventura para outros países ao redor do mundo. Há mais de 50 anos, essa ITB Berlim, essa maior feira aí, promove networking e eventos de tendência, seja em formato virtual, presencial ou também no formato híbrido. Em 2024, o evento presencial reúne cerca de 10 mil expositores de 180 países diferentes, além de mil compradores e 160 mil visitantes. E Mato Grosso do Sul, então, estará nesse ano representando o nosso estado lá, a Fundação de Turismo estará lá representando o nosso estado, fazendo com que Mato Grosso do Sul seja cada vez mais um importante destino, então, de ecoturismo e turismo de aventura, Ana.